Agora você vai conhecer o trabalho do artista plástico conhecido como Coelho. Ele precisou trabalhar na infância para ajudar a família. Justamente por ter vivido na pele a exploração do trabalho infantil, o Coelho aceitou o nosso desafio de fazer um grafite sobre o tema. A intenção é conscientizar as pessoas pelos danos causados pelo trabalho na infância. Luana Carvalho, agora é com você! Na nossa agenda cultural de hoje nós vamos conversar com o artista plástico, o Coelho, que inclusive vai grafitar uma arte exclusiva aqui para o trabalho legal. Tudo bom, Coelho? Tudo bem! Seja bem-vindo ao trabalho legal! Muito obrigado! Coelho, conta para a gente por que você decidiu seguir essa carreira de artista plástico. Eu decidi seguir essa carreira, foi dom mesmo, desde a infância eu já desenho, desde os 12 anos. E aí eu tive uma vocação pelo desenho artístico e depois a pintura. Daí o grafite foi outras técnicas que eu comecei a desenvolver através de outros amigos. E é uma coisa que eu gosto e pratico até hoje. Agora conta um pouquinho para a gente, Coelho, sobre as suas experiências profissionais. Eu fiz um curso pela Fundação Educacional do Distrito Federal, um curso de desenho e pintura, quando eu tinha 15 anos. E eu já desenhava na escola, na aula, às vezes até atrapalhava um pouco a aula. Eu fui várias vezes chamada a atenção pela professora, mas era uma coisa que eu tinha de fazer, sem ter acesso à escola de belas artes. Eu comecei a desenhar e depois pintar. Depois comecei a ser conhecido pela comunidade onde eu morava, as pessoas me chamavam para pintar camiseta, fazer frases nas camisetas, desenhar. E até então, depois eu participei de alguns concursos do Distrito Federal, que foi aquele do projeto de paradas que teve em 1998. Que foi 37 artistas plásticos que foram selecionados para pintar as paradas do Eixo Monumental de Brasília, em comemoração aos 36 anos do aniversário de Brasília. E eu fui um dos que foi selecionado no projeto de pintura de parada de ônibus. Mas daí, para cá, surgiu outros trabalhos, outras propostas. E aí eu até chegar no grafite, e eu trabalho, sou um profissional na área de grafite, né? E é assim que eu me mantenho, que eu vivo. Agora a nossa produção te passou várias sugestões de temas, e você escolheu fazer uma arte para a gente sobre trabalho infantil. Justamente porque você já sentiu na pele o que é passar por isso. Conta para a gente como é que foi a sua infância. A minha infância foi o seguinte, a minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 8 anos. A minha mãe teve 6 filhos, e ela não podendo sustentar os filhos, porque ela lavava roupa, ela trabalhava de diarista, e ela ficou muito difícil. Ela veio para Brasília, eu sou piauiense, sou de Teresina, no Piauí. Aí ela doou os filhos, espalhou para os parentes. Aí eu, meus irmãos foram criados com tia, outros com outro tio, padrinho, e eu fui criado com meu avô. Foi para a casa do meu avô. Só que eu tive um problema muito grande, porque a esposa do meu avô, ela não era minha avó legítima. E ela tinha um problema de alcoolismo, então assim, eu passei todo tipo assim de processo, de um tratamento assim difícil, né? Tive que suportar essa dificuldade que ela tinha do alcoolismo, de mudança de temperamento, que ela tinha de humor, né? E aí, além disso, ela trabalhava com, ela quebrava pedra, brita, que na época não tinha máquina que quebrasse brita, né? Então a gente tinha que quebrar na marreta, desde o mato, eu com 8 anos de idade, carregava uma lata de 18 litros no ombro, e eu não podia muito, mas foi imposto aquilo para mim mesmo, eu tinha que fazer, e a gente quebrava as pedras. E foi assim, foi difícil. E depois eu tive que sair da casa da minha avó, porque não deu para aguentar, porque o meu avô também separou da minha avó. Eu fui morar com um tio meu, numa fazenda, e ele trabalhava com um fazendeiro, aí eu fui trabalhar na fazenda, de cortar cana, moer cana para gado, e aí eu passei por essa situação. Chegando em Brasília, com 15 anos, minha mãe me mandou me buscar, eu vim para Brasília, eu moro em Taguatinga desde os 15 anos de idade, aqui eu tive outras dificuldades, por eu não ter estudado, eu tive que trabalhar na construção civil, tive que trabalhar em obra, o meu primeiro serviço como profissional aqui foi ajudante de obra. Agora, Coelho, conta para a gente como é que você se sente, lembrando como foi a sua infância. É, foi uma infância dura, né, difícil, eu não gostaria que nenhuma criança da minha idade, a qual eu tinha na época 8 anos, esse período foi de 8 aos 13 anos, mas foi difícil para mim, né, porque eu não entendi, eu era muito pequeno, não tinha essa maturidade que eu tenho hoje, hoje eu vejo por outro lado, né, mas na época eu não entendi, e foi difícil, eu não desejaria que nenhuma criança passasse por essa situação, porque isso, eu poderia ter hoje uma faculdade, eu não tenho devido a isso, né, porque não tive acesso à escola. Então, eu trabalho desde os 8 anos de idade, eu nunca deixei de trabalhar até hoje, eu trabalho. Quer dizer, pela lógica, se eu tivesse direito a uma aposentadoria, pelo tempo de trabalho eu já era aposentado, não precisava mais de trabalhar. E você acredita que através da arte é possível conscientizar as pessoas? Eu acredito e foi uma das coisas que aconteceu comigo, boa foi isso, porque através da arte eu comecei a trabalhar e continuei pintando, desenhando, pegando algum trabalho extra para fazer, foi até aí onde eu cheguei na arte de rua, que aí as pessoas passeiam a ser conhecidas na quadra onde eu morava, depois na cidade muita gente já passou a me conhecer como pintor, como artista, aí veio o trabalho de escolas, trabalhos maiores que já dava para me ganhar um dinheiro, veio o trabalho, assim, em muros de escola, depois veio o trabalho de igrejas e também eu fiz um retrato do Ayrton Senna em 94, 95 e tive pessoalmente com a Viviane Senna e ela me parabenizou pelo trabalho que eu fiz. E isso, esse conhecimento, essa mídia que deu, eu tive acesso a outras pessoas de uma classe média e aí foi onde eu me adentrei mais ainda na pintura, na arte. Aí virei profissional, artista plástico, aí eu já trabalhei com, já recebi convite de companhia de teatro, como o Barcaça dos Beltrani é uma companhia de teatro de Santa Maria, eu já fiz projeto, montagem de cenário para eles, eu já fiz, montei três cenários para eles, já que foi o Lisbella e o Prisioneiro, o Odorico para Iguaçu e o Alto da Compadecida. E sempre que a oportunidade desses trabalhos, o diretor, que é o Daniel, ele me conhece, já sabe meu trabalho, às vezes ele me convida para fazer parte do trabalho, da montagem do cenário. E por falar em arte, eu acho que já está todo mundo curioso para ver como é que vai ficar a sua. Então vamos botar a mão na massa? Vamos. Então vamos lá! Tchau! Tchau! Arte finalizada! Parabéns pelo trabalho, Coelho! Obrigado! Agora conta para a gente qual que é a mensagem da imagem que você fez aqui para a gente agora. O que eu quis transmitir nessa pintura é o seguinte, é que o trabalho infantil, ele não é legal, ele é ilegal, e que eu não desejaria que todas as crianças ou que as crianças da época passassem por essa situação que eu passei na minha infância, né? E que estudem, que se projetem para os estudos porque é o correto, né? E essa pintura também fala de vários tipos de trabalhos de infância, que não só, no meu caso, tem outros trabalhos de infância. Por exemplo, tem crianças que ao invés delas ir para a escola vão pedir coisas na rua e às vezes as pessoas até contribuem. E assim, está incentivando mais ainda a falta de cultura, de estudo da criança se ingressar numa carreira melhor no trabalho. E você quer aproveitar para mandar um recadinho para os pais que estão nos assistindo sobre trabalho infantil? Os pais que estejam me ouvindo, que eles não consintam, ou não permitam, ou não façam esse tipo de coisa, que é explorar seus filhos ao trabalho, colocar os filhos para trabalhar, ainda adolescentes, porque o certo mesmo, como está a frase aqui, está escrito, o lugar de criança é na escola, né? Então, se toda criança estudar, com certeza nós teremos um futuro melhor, e um mundo melhor, e um país melhor. E você tem algum contato para quem se interessar em contratar os seus serviços? Tenho sim, o meu celular, o código é 61, o telefone é 8666-4381, e também as pessoas podem me acessar através de e-mail, que é o pintorcoelho.com, e eu tenho um blog, que o endereço, a maneira mais fácil de acessar esse blog é digitando pintorcoelho no Google, eu vou estar sempre na frente lá, nos primeiros links lá, a pessoa pode procurar. O endereço é coelhoartecv.blogspot.com Muito obrigada pela sua participação no nosso programa, Coelho, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Eu que agradeço, e quero agradecer a toda a equipe, né, por essa oportunidade que me deu de mostrar o meu trabalho, e de contar um pouco da minha história, desde a infância até agora, né? E eu agradeço muito, e agradeço a todos que colaboraram para que esse trabalho fosse realizado. E é isso aí, lugar de criança é na escola e não trabalhando. É com você, Marcela. Obrigada, Coelho, por contribuir com o nosso programa, através da arte e da sua história de vida. Parabéns pela coragem. E fica a dica, criança tem que brincar e estudar, trabalhar só quando crescer. Lembrando que você também pode participar do nosso programa. Envie sugestões de reportagens para o e-mail. trabalholegal.pautas.gmail.com E para fazer uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, é só acessar. www.mpt.gov.br Através desse site, você poderá conhecer também um pouco mais do trabalho do MPT. O trabalho legal de hoje fica por aqui. A gente se despede com um pouco mais de arte. Obrigada pela companhia. Te espero na próxima semana. Tchau. 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 Tchau.